Oi fofuchos, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos a mais um vídeo de historinha aqui no canal e hoje nós vamos contar a história da Pequena Sereia. E fiquem ligadinhos na historinha até o final, porque hoje nós também estamos voltando com a nossa série de beijinhos. Vocês pediram e a Desenho Lândia atendeu. Então tá pessoal, vamos à nossa historinha. A Pequena Sereia era a filha caçula do Rei Tritão. Era uma sereia diferente das outras cinco irmãs. Ela era muito quieta e não era difícil vê-la distante e pensativa. Seu nome era Ariel. Desde seus dez anos, Ariel guardava uma estátua de um jovem príncipe que havia encontrado no navio naufragado. Passava às vezes horas contemplando a estátua, que aguçava ainda mais sua vontade de conhecer o mundo da superfície. Porém, esse seu desejo só poderia ser realizado quando completasse 15 anos, pois nessa idade é dada permissão para as sereias nadarem até a superfície do mar. Para Ariel, esse dia especial parecia nunca chegar. Ela acompanhava a cada ano os 15 anos de cada uma das suas irmãs, ansiosa para que o seu dia chegasse em breve também, e escutava atenta o relato de cada uma delas sobre tudo aquilo que via. As irmãs contavam sobre os barulhos da cidade, as luzes, o céu, os pássaros, sobre as pessoas, os animais. Eram tantas as novidades que só aumentava o desejo de Ariel de conhecer aquele mundo tão maravilhoso. A pequena sereia queria ver as cores douradas que surgiam no céu quando o sol se escondia no horizonte. A chuva, com as nuvens com o de chumbo. Ela queria conhecer o arco-íris, as flores, as montanhas, as plantas. Às vezes, as cinco irmãs subiam juntas à superfície para passear e Ariel ficava triste em seu quarto no castelo. Sentia uma enorme angústia e uma coisa bem estranha. Parecia ter vontade de chorar, embora as sereias não chorem porque elas não têm lágrimas. Até que o dia tão esperado chegou. O coração da pequena sereia saltitava de felicidade. Recebeu de presente da sua avó um colar de pérola, símbolo da realeza. Ariel, então, chegou à superfície na hora do pôr do sol. O céu estava dourado com nuvens rosadas. Ela ficou maravilhada com o que via. Ela avistou um grande navio com três mastros e nadou até ele. O céu escureceu e no navio foram acesas centenas de lanternas coloridas. A sereiazinha nadou contornando o navio e pela escotilha do salão viu pessoas alegres, dançando, conversando. Porém, um rapaz especial chamou-lhe a atenção. Passadas algumas horas, o vento começou a soprar muito forte. A lua e as estrelas sumiram do céu completamente e começaram a surgir trovões e muitos relâmpagos. O mar estava revolto. Ondas gigantescas atacavam o navio. Os marujos estavam muito assustados e retiravam as velas do navio bem rapidamente. As pessoas gritavam muito assustadas. O navio balançava muito até que uma onda gigantesca tombou o navio para o lado. E a escuridão foi total. Um raio iluminou o céu. E a pequena sereia viu pessoas gritando e nadando tentando se salvar. De repente, Ariel viu o príncipe. Ele estava se afogando. Ela sentiu que tinha que ajudá-lo. E então ela nadou entre os destroços do navio e o alcançou. O jovem príncipe estava desmaiado. Ela o segurou firmemente, mantendo a cabeça dele para fora da água e flutuou com ele até a tempestade passar. Ao raiar do sol, Ariel verificou que o príncipe respirava tranquilamente. Ela ficou aliviada em ver que ele estava bem. Nadou com ele até uma praia e dentrou na areia e escondeu-se atrás das rochas. Ela viu que existiam algumas casinhas por perto. Certamente alguém o encontraria. Logo uma jovem apareceu na praia e foi caminhando na direção do rapaz. Ele, que até então estava desmaiado, acordou e sorriu para a moça. A moça correu para buscar ajuda e em pouco tempo o príncipe foi levado ao vilarejo. A sereiazinha ficou aliviada por ter salvado o jovem, mas ficou triste, pois temia não vê-lo novamente. Ariel então voltou para o seu castelo no fundo do mar. As irmãs a encontraram triste e quieta. Após longa existência das irmãs, a sereiazinha contou-lhes toda a sua aventura. Uma das irmãs sabia quem era o príncipe e sabia que ele morava em um castelo a beira-mar. As seis sereias nadaram até lá. Esconderam-se atrás uns rochedos, esperaram até que viram o príncipe e viram que ele estava bem. A pequena sereia pensava muito no jovem príncipe. Ela daria sua vida para ser humana e encontrar-se com o seu príncipe nem que fosse só por um dia. Seu pai, o rei tritão, estava preocupado com Ariel. Nem as festas no palácio alegravam a jovem sereia. Ela nem cantava mais nas festas e todos adoravam ouvi-la cantar. Sua voz era linda. Numa noite, a pequena sereia tomou uma decisão e foi procurar a feiticeira do mar. A feiticeira é uma bruxa e seu nome é Úrsula. Mora no meio dos rendeboinhos cercada de plantas cheias de espinhos e animais peçonhentos e muito perigosos. A sereiazinha acreditava que a única pessoa capaz de ajudá-la a transformar-se em humana seria a feiticeira. A feiticeira concordou em lhe dar duas pernas, mas a sereiazinha só se tornaria humana se o príncipe se apaixonasse e se casasse com ela. E a bruxa Úrsula acrescentou, Ariel terá três dias até o pôr do sol para que o príncipe se apaixone por ti. Porém, se isso não acontecer, você vai voltar a ser sereia e será a minha escrava para sempre. Ariel concordou e passado pouco tempo, encontrava-se na praia com sua cauda transformada em lindas pernas. O príncipe que passeava com seu cão na praia viu Ariel e correu até ela, perguntando-lhe se já o se conheciam. Mas Ariel, sem sua voz, só conseguiu acionar que sim com a cabeça. O príncipe sentia que Ariel era a sereia que o tinha salvado, mas como? Ela não conseguia falar quanto mais cantar. O príncipe levou Ariel para o palácio e apresentou-a a todos do palácio. Os dias iam passando e os dois estavam muito felizes juntos. Entretanto, no fundo do oceano, o rei Tritão estava muito preocupado, pois não encontrava Ariel em lugar algum. Úrsula, com a sua bola mágica, observava Ariel e o príncipe, que estavam cada vez mais apaixonados. E foi então que ela imaginou um plano para o separar. Transformou-se numa bela garota e usou a voz da Ariel, que se encontrava guardada num búzio mágico ao pescoço da bruxa, para enganar o príncipe. Quando o príncipe ouviu aquela voz maravilhosa cantando, ficou logo enfeitiçado e decidiu casar-se com ela. Ariel tinha perdido o amor da sua vida e ia ser escrava de Úrsula para sempre. Sabidão, a gaivota amiga de Ariel, que se encontrava a bordo do barco, onde iam se encasar o príncipe e a menina, conseguiu descobrir que aquela moça final, na verdade, era a bruxa Úrsula disfarçada e avisou o Sebastião. Os dois, juntamente com outros animais do mar, tentavam impedir o casamento. No meio da confusão, o búzio da bruxa caiu no chão e Ariel recuperou de novo a sua voz. Ao ver o príncipe, chamou por seu nome. O príncipe olhou para Ariel e exclamou, Você consegue falar? Afinal, é você! Sempre foi você! Ariel e o príncipe estavam prestes a se beijar, quando Úrsula se transformou num monstro marinho e arrastou Ariel consigo para dentro do mar. A noite caiu e as pernas de Ariel voltaram a ser caudas de sereia novamente. O rei Tritão apareceu e Úrsula falou-lhe do acordo que tinha feito com sua filha. O rei propôs à bruxa que libertasse Ariel ficando o rei como seu escravo. Úrsula aceitou e, assim que adquiriu os poderes do rei, ficou ainda maior e mais malvada e gritou, Agora sou eu que manda no oceano! Ao ver isso, o corajoso príncipe levou o navio em direção a Úrsula, fazendo com que a parte da frente do barco lhe atravessasse o seu frio coração. O corpo da bruxa afundou-se no mar e os poderes do rei voltaram para ele. O rei Tritão, percebendo que o príncipe e Ariel se amavam muito, transformou a cauda de sua filha em pernas novamente para que Ariel pudesse viver feliz para sempre com seu príncipe no castelo. E é isso aí, fofuchos! Essa é a minha historinha de hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E o vídeo não acabou, não! Não acabou, não! Agora nós vamos para os nossos beijinhos! E o meu beijinho de hoje vai para E para receber um beijinho, gente, é muito fácil. Basta ser inscrito no canal e sempre deixar os seus likes para os vídeos, compartilhar os vídeos com seus amigos, seguir o canal lá no Facebook ou no Instagram e deixar um comentário super fofo para mim, claro, dizendo que você quer beijinho! Quanto mais você deixar like, mais compartilhar e mais comentar nos vídeos, mais chance você tem de ganhar um beijinho aqui no vídeo, ok? Um grande beijo, pessoal, no coração de todos vocês! Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã! Tchau! Tchau!